Não vou te obrigar a ficar aqui, tá bom pra você e não dá bom pra mim Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais meu De quando eu tô feliz é porque Deus te me desceu Ou coisa parecida, não se nada a ver com a nossa vida Não vou te obrigar, não se nada a ver com a nossa vida Não vou te obrigar a ficar aqui, tá bom pra você E não dá bom pra mim Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais meu De quando eu tô feliz é porque Deus te me desceu Ou coisa parecida, não se nada a ver com a nossa vida Não vou te obrigar, quero não torcer Um pouco do final, a tarde eu vou te dar um fim E não dá bom pra mim Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais meu Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais meu